Livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, capítulo 4, áudio número 13. O que eles estão buscando? Carl Jung relata em um dos seus livros uma conversa mantida com um chefe indígena norte-americano para quem a maioria das pessoas brancas tinham rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse, abre aspas, estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem alguma coisa. Estão sempre agitados e descontentes. Não sabemos o que desejam. Achamos que são loucos. Fecha aspas. Não há dúvidas de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental. Mas foi na civilização ocidental, que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes, no tempo de Buda, e muito antes desse tempo. Abre aspas. Por que vocês estão sempre ansiosos? Fecha aspas. Jesus perguntou aos discípulos. Abre aspas. Será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas? Fecha aspas. Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser e forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto em seu livro O Mal-Estar na Civilização, mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida do planeta, dissolvendo a inconsciência comum. Como podemos nos livrar desse desconforto? Torne-o consciente. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a atenção surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistências àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas, no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum, porque a consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma auto-observação. Estou me sentindo à vontade nesse momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou pode se questionar. O que está acontecendo dentro de mim neste exato momento? Fecha aspas. Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático no fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida ou agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de auto-observação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Libertando-se da infelicidade Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste do seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa, embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos outros que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o. Tanto ao nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção. Que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente. Mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o momento atual num inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e daqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira. Você é responsável pelo seu espaço interior, da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão, então, de criar a poluição externa. Como podemos nos livrar da negatividade? Descartando-a. Como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está em nossas mãos? Como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando, reconhecendo que não desejamos mais sofrer nem carregar o peso e deixando-os de lado? A inconsciência profunda, como o sofrimento físico ou outro sofrimento profundo, como, por exemplo, a perda de uma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação, combinada com a luz da presença, ou seja, através de uma atenção constante. Por outro lado, muitos padrões da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos mais ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele, não temos escolha.